Olá, meu nome é Renato, sou médico e hoje vou falar um pouquinho mais pra você sobre densitometria óssea. Qual o preparo e como é feito o exame? Acompanhe! Bom, em relação ao preparo da densitometria óssea, eu vou resumir em quatro tópicos para facilitar. Primeiro deles, não ingerir medicamentos que contenham cálcio 24 horas antes do exame. Segundo, não é necessário jejum. Terceiro, não realizar exames com contraste na véspera da densitometria óssea. Por exemplo, não realizar tomografia, ressonância ou cintilografia na véspera do exame. E por último, se possível, vim com a roupa com poucos acessórios de metal, como zíper, botões, isso pode atrapalhar nas imagens do exame. Essas seriam as quatro indicações, quatro orientações para o preparo da densitometria óssea. Como é feita a densitometria óssea? Então, o paciente, ao chegar na sala de exames, verificamos se tem muitos acessórios de metais na roupa, como zíper, botões. Caso tenha, o paciente troca de roupa, coloca uma bata e, em seguida, ele é deitado, é posicionado numa maca, num aparelho chamado densitômetro e nós posicionamos em duas regiões, uma na coluna lombar, a outra na pélvica. São as duas regiões, no caso da densitometria da coluna lombar e do fêmur, em que nós podemos fazer o diagnóstico de osteoporose. O exame é bem tranquilo, bem seguro, dura aproximadamente 15 minutos. Essa é a dica de hoje, se você gostou, clique embaixo, gostei, isso é importante, deixe um comentário, faça uma pergunta, inscreva-se no nosso canal aqui acima e espero amanhã com mais uma dica de saúde. Um grande abraço!